Nós tivemos em segundo lugar com 461 votos a candidata Jô. Nós tivemos em terceiro lugar com 435 votos Solange Revo. Tivemos aqui em quarta colocação com 423 votos Jocely Amorim. Nós tivemos um empate de 408 votos entre o quinto e o sexto colocado. Então nós precisamos observar quais são os critérios de desempate. Provavelmente seja a idade, nós precisamos fiscalizar. Então, vamos tentar ver aqui na questão da idade. Nós não observamos ainda. 408 votos. Socorro Mota. 408 votos. Railane Costa. Em sétimo lugar com 384 votos. Em sétimo lugar com 384 votos. Roberto Barros. Em oitavo lugar com 247 votos. Iracy Alves. Em nono lugar com 220 votos. Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro. Em décimo lugar com suplente ainda com 206 votos. Anilta Miranda. Aí nós temos... Esses são os cinco primeiros colocados em eleito. E os cinco suplentes. Aí temos com 205 votos. Maria Messez. Com 204 votos. Marinês Maria Leite. Com 162 votos. Vilma Clementino. Com 140 votos. Claudio Moura. Com 98 votos. Vioso e Cavalcante. De 73 votos. Cari Moura. E vemos 35 votos no... Cari Moura. Cari Moura. Cari Moura. Cari Moura. Cari Moura. Cari Moura. Cari Moura.